Caca, caca, caca Sabe por que posso e fingo que não te vejo Porque a tua cara é hoje o meu maior desejo Tu é pra fora com a minha herança Não te dei aventura então não vende confiança Não vende rotular, não trago em caixa direito Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá tomar o cu Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá tomar o cu Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero E vai pra puta que posso e fingo que não te vejo Porque a tua cara é hoje o meu maior desejo Tu é pra fora com a minha herança Não te dei aventura então não vende confiança Não vende rotular, não trago em caixa direito Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá tomar o cu Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero So what, baby?